Hoje em dia, a associação entre Conor McGregor e ostentação, roupas de grife, iates, celebridades, uma vida luxuosa e milhões e milhões de dólares é muito simples e direta. Na verdade, se você perguntar para qualquer fã de MMA qual é a primeira pessoa que vem à cabeça quando ouvem a palavra ostentação, 9 entre 10 vezes a resposta vai ser Conor McGregor. Mas apenas 6 anos antes de faturar o seu primeiro milhão como lutador de MMA, a rotina do McGregor era muito diferente do que a gente se habituou a ver hoje em dia. Era uma jornada dupla de trabalho, ele não podia sequer se dedicar exclusivamente ao MMA e contava as moedas para poder chegar até o fim do mês. A história do McGregor milionário e ostentador quase todo mundo conhece, mas e a história do McGregor quebrado? É disso que fala hoje o Documento Queixo. Conor McGregor nasceu em Dublin, capital da Irlanda, em um subúrbio chamado Crumlin. Essa região fica no distrito de Dublin 12 ou Dublin 12. Daí, inclusive, é que vem o nome da marca de whisky dele, a Proper 12. Crumlin é uma região com fama de violenta e perigosa. Claro, você tem que ter em mente que isso é para os padrões irlandeses, bem diferentes do que a gente vê no Brasil. Ainda assim, é importante frisar isso aqui para deixar claro que a infância e a juventude do notório foram bem diferentes do que a gente imagina de alguém que cresce em um país europeu e com IDH alto. Longe de ser um aluno ideal na escola, o McGregor estava mais preocupado em levantar uma grana, e por isso foi para um programa do estilo jovem aprendiz para aprender o ofício de bombeiro hidráulico. Durante um ano e meio, a rotina de trabalho conflitou diretamente com os treinos. Ele contou ao jornal inglês The Guardian. Em algumas semanas, eu chegava a trabalhar 15, 16 horas por dia. E nem sempre era o trabalho em si. Como eu era trainee, muitas vezes eu só tinha que fazer tarefas para os outros. Buscar almoço, entregar as coisas de um colega para o outro, esse tipo de coisa. Conor chegou a pegar 70 euros emprestados com um dos treinadores da sua primeira academia de boxe, a Crumbling Boxing Club, para comprar ferramentas de trabalho necessárias. Essa dívida, aliás, foi paga pelo irlandês quando ele já era milionário, em um gesto simbólico. O técnico Patty Brady, o simpático senhorzinho ao lado do notório na foto, inclusive disse que jamais descontaria o cheque. Ao invés disso, ele ia moldurar e guardar como lembrança. Eventualmente, decidido a seguir seu sonho de se tornar um lutador de MMA de sucesso, o McGregor abandonou os tubos, encanamentos, as chaves inglesas e o arco-serra para afiar outras ferramentas na SBG Ireland, sob a batuta de John Kavanagh. Ele falou sobre essa decisão em entrevista a Conan O'Brien, do programa Conan, do canal americano TBS. Um, eu só disse para mim, era uma música que estava fazendo, não estava nem de frat蘇los, era só uma bateria, e eu fui a ver, e eu fui prazer em um lugar e pensei, eu vou para sair daqui, eu vou sair daqui, e vi para a casa, e vi para a obter o sueco de fazer um campeão de Mixed Martial Arts, e, como o que eu fiz, deim. Quando eu me saíu, o meu pai disse, como você ainda não está em casa? Segundo o próprio McGregor, seus pais ficaram extremamente preocupados com esse caminho escolhido. E o próprio Conor alega que disse a eles, abre aspas, Claro, é muito fácil falar disso agora, que as coisas aconteceram dessa forma. Mas quantas centenas, milhares de casos parecidos, não terminaram com um sonoro Eu Avisei. Mas é justamente por isso que a história contada aqui é a do Conor McGregor, o ponto fora da curva, e não as demais. Mas houve um tempo em que parecia que Maggie e Tony McGregor, os pais do Conor, estavam com a razão. Porque mesmo quando já tinha relativo sucesso no MMA, sendo um dos maiores nomes do evento britânico Cage Warriors, um dos grandes formadores de talentos da Europa, e um dos eventos mais longevos do continente, o McGregor ainda vendia o almoço para comprar a janta. Ao jornalista Kevin Aiole, do site Yahoo Sports, o Conor contou que dias antes de embarcar para Estocolmo, na sua estreia no UFC, foi uma vitória diante do Marcus Brimad, ele sacou seu último cheque de assistência social do governo irlandês, no valor de 188 euros. Esse é um benefício único, não mensal, oferecido pelo governo da Irlanda aos cidadãos que cumprem um certo número de requisitos de renda. E nessa história toda, poucos exemplos ilustram tão bem o quão curto de grana era o Conor McGregor quanto o dia em que ele tentou conseguir a sua música favorita para entrar numa luta no Cage Warriors. Olha só como foi a interação com o DJ. Em 2012, após 12 lutas profissionais, Conor McGregor finalmente conseguiu o destaque que esperava na cena das Ilhas Britânicas, lutando tanto na Irlanda quanto no Reino Unido. No dia 2 de junho daquele ano, ele foi escalado para fazer a luta co-principal do Cage Warriors 47. Os tempos eram outros, então você talvez não esteja nem encontrando o McGregor no pôster do evento, que aconteceu em Dublin, mas ele é o cosplay de Chuck Liddell ali embaixo, o admoicano. O adversário seria o inglês Dave Hill, e uma rápida curiosidade sobre o Dave Hill aqui é que a carreira de MMA dele não durou muito depois dessa luta. Ele se aposentou ainda bastante jovem e hoje fabrica cervejas artesanais e trabalha como designer. Voltando ao McGregor, essa seria a grande luta da sua carreira até então, valendo o cinturão peso-pena do Cage Warriors, o primeiro dos dois que o notório viria a conquistar na organização. Lutando em casa pela cinta e, obviamente, já de olho em deixar uma boa impressão para o UFC, Conor teve uma ideia. Seria legal ter uma música de entrada personalizada, algo feito sob medida para ele, e por isso procurou o DJ Mike Rucos, que tinha o histórico de fazer esse tipo de trabalho para atletas. McGregor abordou o Rucos no Facebook e a resposta do DJ foi a seguinte. O custo é de 250 dólares, o pagamento é via PayPal e adiantado. Eu vou te enviar algumas amostras até você ficar satisfeito com o que houve. Aí eu termino a música e te envio por e-mail, pode ser assim? McGregor então respondeu. Eu adoraria, cara. Eu realmente gostaria muito, mas tá muito caro. A luta vai ser ao vivo para o mundo todo, na Sky Sports, na ESPN e no MMA Junkie. Esse é o maior cinturão do MMA europeu. Muita gente chegou ao UFC por meio do cinturão do Cade Warriors, como Mike Bisping, Ross Pearson, Dan Hardy. Eu posso até colocar sua logo no meu equipamento, dar um salve para você. Seria uma exposição muito boa para o seu negócio, mas 250 dólares é pesado para o nível que eu estou. A resposta final do Rucos não aparece completa, mas ele responde o seguinte. Eu entendo. Normalmente, eu não me preocupo muito com esse negócio de exposição, porque o objetivo do meu trabalho é promover o próprio atleta com a música, e não a mim mesmo. E sendo justo aqui, é até fácil zoar o DJ agora. Afinal de contas, a história já foi escrita. A gente já sabe o que aconteceu. Mas se a gente olhar para aquela negociação entre eles, ela foi até bem simpática. Os dois entenderam ambas as partes e aí, claro, só não deu negócio. O cara estava numa posição naquele momento em que para ele valia mais a pena ser pago pelo seu trabalho do que tentar apostar em um lutador. Afinal de contas, também ele não é scout de MMA. Não tem como saber quem vai ser famoso ou não. Ainda assim, imagine o tamanho do e-se que ficou na cabeça desse cidadão. Aliás, esse print apareceu na internet justamente pelas mãos do próprio Mike Rucos, que divulgou a conversa em um tweet publicado em 2016 e que ele já pagou. Em 2021, ele refletiu sobre o episódio. Também no Twitter, o Rucos escreveu. Eu vou terminar com uma dura lição que eu aprendi. Uma vez, eu rejeitei alguém que não podia pagar 250 dólares por uma música tema. Ele estava só começando. Essa pessoa era o Conor McGregor. Então, você pode até pegar 8 mil de 30 wrestlers. Mas eu vou pegar 500 mil dos outros 9.970 enquanto eu construo relacionamentos de longo prazo. Antes que você sinta pena do Rucos, no entanto, ele não está mal na fita, na sarjeta. Pelo contrário, essa história toda de wrestling que ele diz aí, inclusive, é porque hoje ele é o produtor musical do All Elite Wrestling, ou AIW, uma das maiores organizações de pro-wrestling ou telecatch do mundo. Já o McGregor, bom, ele ganhou do Dave Hill, depois do eslovaco Ivan Buckinger para ficar com o cinturão peso leve e se tornar duplo campeão do Cage Warriors e finalmente recebeu a tão aguardada ligação do UFC. O resto, como dizem, é história. E esse é um lado um pouco diferente, menos conhecido da história de Conor McGregor. Tal qual uma pessoa comum, como eu e você, ele também já precisou contar o dinheiro para poder chegar ao fim do mês e pagar os boletos. Hoje em dia é um pouco diferente, já tem dinheiro para poder queimar a vontade sem se preocupar muito com o seu futuro ou com o futuro da família. Nessa edição do documento queixo, eu vim aqui no porto de Budeia, aqui no Bahrein, uma região um pouco menos conhecida aqui do país, mas também aproveitei para poder trazer uns barquinhos aqui no fundo. A gente tem os pescadores aqui. Claro, nada que se compare aos yachts de Conor McGregor, mas é o que temos para hoje, então vai ter que servir. Eu sempre peço que se você gostou dessa história, dê um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar esse vídeo pelo YouTube e também ajudar o sexto round a continuar crescendo. Se você tem opiniões sobre essa história e se quer compartilhar com todo mundo, deixa aqui nos comentários e também se tiver sugestões, qual história você quer ver numa próxima edição do documento queixo, escreve aqui nos comentários, a gente vai estar sempre atento. Vai ter uma playlist aqui no canto com as outras edições do documento queixo para você maratonar e a gente se encontra na próxima edição. Valeu, um abraço e até mais!